Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer pra vocês o meu cantinho de cara nova, tá? O cantinho das suculentas. Eu dei uma mudada lá, mudei muita coisa, muita coisa de lugar. Tem muita novidade pra compartilhar com vocês e muita ideia bacana, né? Pra quem tá querendo ideia aí pra refazer seu jardim ou pra fazer o jardim para um cantinho especial aí no seu jardim. Eu vou compartilhar o que eu fiz aqui, espero que seja útil pra vocês, tá? Eu quero compartilhar também vasos que eu comprei, vasos diferentes, tá? Uns vasos diferentes que eu achei em Brasília, né? Na viagem que eu fiz, eu trouxe. E uns suportes também que eu comprei pela internet, eu quero compartilhar com vocês. Gente, deixe o like aí pra mim no início do vídeo, tá? Pra vocês não esquecerem, compartilhe esse conteúdo com quem gosta de suculenta. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Gente, é chato, a gente sempre fala isso, mas é pra ajudar o canal, tá? É uma forma de ajudar, de incentivar a gente a gravar vídeo pra vocês, tá bom? E eu espero aí que vocês gostem do vídeo. Gente, então primeiro eu vou mostrar aqui as mudanças que eu fiz aqui no meu cantinho das suculentas pra vocês. Acabei de molhar, dei uma molhadinha no chão pra ficar mais fresco. A primeira mudança que teve, eu retirei aquela cerca viva do muro, tá? Retirei tudo, ó, do muro todinho. Por que que eu fiz isso? Primeiro, a manutenção é muito grande. Então, assim, a gente gasta muito com essa cerca, porque por mais que você poda, ela cresce muito, tá? E outra coisa, a gente acaba perdendo o espaço do muro. Porque não dá pra fazer canteiro no chão. Porque a cerca toma conta de tudo, ela toma conta das plantas no chão. Se você colocar vaso perto, ela toma conta do vaso, tá? Ela lastra mesmo, ela se fixa no vaso. Então, aí não dava pra eu aproveitar esse espaço como eu gostaria. Eu, quando eu fiz esse cantinho aqui, eu fiz aqui, ó, um canteiro. Tá vendo, ó, tem a divisória aqui, tá vendo, de tijolinho. Então, a minha intenção era fazer um canteiro aqui nesse pedaço todo, né? Rente ao muro. Mas não teve como fazer por causa da cerca. Aí eu optei por retirar, tá? E agora eu vou fazer canteiro aqui. Por enquanto, eu não vou plantar nada no chão. Vai ser tudo no vaso, porque tem que arrumar o muro, né? Tem que rebocar, pintar. Então, por enquanto, eu não vou plantar no chão, porque estraga todas as plantas quando a gente vai fazer a tal da reforma, né? Então, aí eu coloquei algumas plantinhas que precisam de, que não precisam de tanto sol, porque em cima, ó, tem um sombrite. Tá vendo aqui? Tem um sombrite, é bem tampado. E aí dá pra colocar as plantinhas de meia sombra ali, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como que estão as suculentas. Ó, essas bancadas aqui, que é tipo escadinha, elas ficavam, uma ficava aqui na ponta e a outra ficava na outra ponta de lá. Aí eu coloquei elas aqui, viradas pra cá, ó, as duas juntas. Ó, tá vendo? E eu achei que ficou muito bom. Eu quis aproveitar o espaço ao máximo pra colocar as suculentas, tá? Pra colocar mais plantas. Aí ficou assim, ó. Aqui, no canteiro, eu coloquei alguns, dois crótons que eu tenho, que é o parafuso. Esse que eu não sei o nome dele, é aquele cróton mais comum. Esse lindão aqui, que é um filodendro. Eu acho linda essa planta. Aqui eu coloquei um vasinho aqui. Coloquei no chão, mas eu vou colocar alguma coisa aqui pra... Embaixo, um bloco. É a barba de Moisés, ó. Tá numa cuia 21. Aqui, eu coloquei meu colar de tartaruga. Tem a crássula... Crássula espansa fragilis. Tem a volquense, que tá sem as pintinhas. E tem algumas suculentas de meia sombra que eu mostrei, que eu trouxe de Brasília. Aqui tem peperúmia. Tem essa lindona aqui. Coloquei aqui, tá? Do lado de lá. E aquelas plantinhas ali, são plantas que eu cortei. Esse aqui é o cédum pré-alto. Eu cortei, já tá nascendo. Então, gente, não jogue caule fora, tá? Às vezes a gente acha que não vai nascer. E nasce. Aqui, ó. Eu quero que esse cédum aira dê mais mudas, tá? Que ele enche mais. Enche mais. Eu vou cortar as ponteiras pra incentivar a brotação. Por isso eu coloquei aqui. Aqui eu tenho alguns lírios. Que eu coloquei esse vasinho com um mix de suculenta. Essas que estão aqui, é porque estão se recuperando, tá, gente? Coloquei o meu Mendon Mirinai aqui. Esse vasinho aqui é de decapitação. Olha a quantidade de mudinha que nasceu. Esse aqui é uma momoca, tá? É... Eu ref... É... Fiz... Eu não vou falar o que eu fiz, porque esse tá pra salvar ele. Isso eu vou falar em um vídeo. Que tive sucesso total, tá, gente? Porque tá brotando tudo. Olha que lindo. Essas aqui são de meia sombra também. Então aqui, ó. Essas do canteiro são plantas que não vão pegar tanto sol. Coloquei esse estrado aqui de ferro, tá? Que é um... Fiz um jardim vertical. Coloquei aqui. Aqui eu tenho algumas plantinhas pendentes, ó. Achei que ficou bem lindo. Bem bacana. Aqui no chão também coloquei algumas plantinhas. São mudas. Mudas. A maioria são mudinhas, tá? Recém feitas. Então vamos lá. É... Essas duas bancadinhas aqui, ó. Eu tenho duas delas. Que é estilo escada. Eu coloquei na frente desse ferro. Pra mim ganhar espaço. E pra não esconder as plantas de trás, ó. Eu achei que ficou bem bacana. Tá vendo? O ruim é que ele é tipo escadinha. Mas... Tá vendo? No fundo não dá pra colocar a suculenta, tá, gente? Só se for assim, ó. A suculentinha de meia sombra. Pra dar pra colocar. E coloquei aquele outro lá. Aqui no meio. É... Eu coloquei esse... Esse aqui é aquele... Aqueles... É... Aquelas roldanas. Só porque a parte de baixo eu já perdi. Porque ela é velha. Coloquei os blocos e coloquei ela em cima. Pra eu colocar a suculenta. Então, assim... No meio eu deixei só mesas, tá? Aí no fundo eu coloquei as bancadinhas. Essa mesinha azul continua no mesmo lugar. Essa de madeira aqui também continua no mesmo lugar. Só suculentas que eu andei mudando. Algumas coloquei o máximo que deu de vasinho pequeno aqui. Porque as mesinhas, elas são ideais pra colocar os vasos pequenos, tá? Grade. Igual essa estante aqui. Ninha aqui. Não dá pra colocar vaso menor. Essa estante, ela ficava aqui, ó. No meio aqui, tá? Aí eu passei ela pro canto, ó. Pra beirada mesmo aqui. Ela pega todo aquele sol da manhã. E o sol de tardinha também pega nessas suculentas aqui, tá? Aí distribuí. Mudei um pouco as suculentas. Lá pro fundo tem que ser as que gostam de mais sol. Aqui pra frente eu coloquei suculentas que gostam de um pouco mais de sombreamento, ó. Que fica bem embaixo da estante. Então pega mais sombra, tá? Aí eu coloquei, coloco essas que não gostam tanto do sol direto. Aqui, ó. É a minha mesinha de... Que eu uso pra reformar os vasos. Pra mexer nos vasos, tá? Quero compartilhar também com vocês que eu comprei. Deixa eu virar aqui. Esse aqui, gente, é um suporte. Olha que lindo. Eu não tirei ainda do plástico. Pra não empoeirar, tá? Chegou ontem. Eu comprei no Mercado Livre. Eu vou colocar eles aqui, ó. No muro, ó. Aí eu acho que vai ficar muito lindo. Olha que lindo, gente. É de ferro, tá? E tá vendo? Os espaçamentos aqui é pequeno. Então não dá pra colocar vasinho. Pequeno. É Dutra Aramados. Mas eu comprei no Mercado Livre. Não é frete grátis. Mas quanto mais a gente compra, menor fica o frete, tá? Então eu comprei quatro. Eu pedi quatro. E eu paguei 150 reais com frete. Eu achei muito barato. Porque é ferro, tá? E é muito bom. Tá, gente? Não é um material ruim, não. É bem grossinho. Fiquei com medo de ser, né? De ser fininho demais. Mas não é. É ótimo, tá? E depois, quando eu instalar, eu mostro pra vocês. Se eu conseguir alguém pra colocá-la pra mim, eu mostro pra vocês. Eu quero mostrar também, compartilhar os vasinhos que eu comprei também. Que eu trouxe de Brasília. Os vasinhos diferentes que eu achei lá. Eu quero compartilhar com vocês. Ó, esse aqui são todos de plástico, tá? Esse aqui tem uma imitação de bambu, né? Eu acho lindo, lindo, lindo esse vaso. Eu comprei, paguei 5,99 nesse aqui, ó. E ele é grande, ó. Um palmo de boca. Ele é bem alto. Nesse modelinho, eu trouxe esse, um cinza clarinho. E trouxe esse marrom, que é menor, de 3,99. Olha que lindo. Esse aqui é referente a um pote 11, tá? Mas ele é mais alto. Então, eu trouxe 4 desse. Desse aqui, eu só trouxe um. Porque, como eu sempre falo, eu uso mais vasos menores, tá? Achei esse modelinho diferente, ó. Essa cor aqui, imita o cimento. Eu achei muito legal. 3,99. Comprei também 3 dele. Ó, eu gostei. Eu acho que fica lindo pra colocar a planta pendente, né? E o céduns fica lindo nesse modelinho de vasos, tá? Trouxe 3 dele. Esse aqui, achei com preço ótimo lá. Eu gosto desse vaso de plástico pequeno, quadradinho, ó. Deveria ter trago mais 2,50, gente. Esse kitzinho aqui com 5, ó. Muito barato. Aqui eu pago, tipo, um em alguma coisa em cada um desses vasinhos. Eu trouxe 3 kitzinhos desse. Esse aqui, olha que fofura. Eu achei muito lindo, diferente, ó. O modelinho. Esse foi... Cadê o precinho? 1,99. Ó. Trouxe 1, 2, 3, 4, 5. Trouxe esse aqui. Foi 3,99 pra eu pegar o substrato. Trouxe 2 desse. Um pra pegar o substrato e o outro pra pegar as pedrinhas que eu gosto de colocar em cima dos vasos. Eu queria que fosse um biquinho aqui, ó. Mas eu não achei e aí eu comprei esse. Mas ele é legalzinho, tá? Ao invés da gente fazer assim, a gente faz assim, ó. Entendeu? Pros dois lados. Dá pra... Fica ótimo pra jogar a terra. Eu já experimentei. Gente, esse aqui arrependi de não ter trago mais dele, tá? Porque eu amo esse estilo de vaso, né? Que é esse estilo mais... Ai, tem um nome. Fugiu agora. É estilo antigo. Como que é, gente? Provençal. Isso aqui não é Provençal, não. A gente tem outro nome. 4,99. Gente, achei muito barato. É alumínio, tá? Olha que lindo. Eu trouxe só dois, Vitor. Trago mais desse. Esse aqui, que é o modelinho do Barril do Chaves. Eu amo. Amei, gente. Achei tão fofura. Só não trouxe mais porque é 14,99. Mas ele é grande, ó. Tá vendo? Ele é bem grande. Eu trouxe dois dele. E, gente, o top que eu achei assim, maravilhoso, foi essa taça. Essa taça eu trouxe três. Olha o tamanho, tá? Dois palmos. Maravilhosa. Dá pra fazer um arranjo lindo. E essa taça, ela imita o cimento, ó. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Parece muito com o cimento. Olhando assim de longe, ó. A gente pensa que é o cimento, tá? Essa aqui foi 27,99. Eu comprei três. Só não comprei mais por causa do preço também. Que maravilhosa. Eu sempre quis essas taças, gente. Eu sempre... Na moda. Sabe aquele lugar que a gente vai, que é essa agricultura, que tem que as taças enormes de cimento? Nossa, meu Deus. Meu sonho de ter uma daquela. Mas nunca deu certo de comprar por falta de grana e também por acesso mesmo. Então, nunca deu certo. É quando eu vi essa aqui, eu falei, gente, é agora que eu vou comprar a minha taça. É menor, é de plástico, é. Mas eu amei. Tá? Comenta aí o que vocês acharam dos vasinhos. Os preços lá, eu achei os preços bons, tá? Porque aqui eu pago caro nos vasinhos. Tem um lugar que eu vou aqui, é uma floricultura, que eu costumo achar vasinho com preço melhor. Os diferentes, tá, gente? Vasinho, assim, comum, a gente acha com preço até razoável. Mas os diferentes, que eu gosto muito... Eu quase não acho o vaso diferente aqui e quando eu acho, não é tão acessível por causa do preço, tá? Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem como que estão as suculentas. Eu quero fazer um vídeo. Essa aqui, gente, eu não sei o que eu faço com essa menina. Gente, eu não dou sorte pra cultivar essas suculentas peludinhas, tá? Ela tava tão linda. Ela pegou coxonilha de raiz. Eu não queria decapitar, mas eu acho que eu vou ter que decapitar essa aqui, tá? Em especial, por causa do caulezinho dela, que parece bem sequinho. Eu tô deixando um pouquinho, porque eu fiz um procedimento aí com todas as minhas suculentas. Eu vou gravar um vídeo falando. Então, eu tô esperando um tempo pra ver se ela vai recuperar, tá? Olha a minha aluela, que coisa mais linda, gente. Olha a coloração que tá essa suculenta, tá? Linda. A minha Lulu também já tá bem mais linda. Ela tava bem sentidinha, tá? A minha Purple já tá toda brotando. Olha que linda. A minha Arige, ó, tá se desenvolvendo. Então, gente, eu tô muito, muito satisfeita com o resultado do produto que eu usei, né? Da forma que eu fiz. Você sabe quando você fica, assim, aliviado e pensa assim, ai, tá tudo bem com as pontas? Eu tô com essa sensação, tá? Pelo menos por enquanto. Agora, no inverno, é mais tranquilo com relação a pragas, né? Então, a gente fica um pouco mais tranquilo aí pra usar, fazer o uso, né, de um produto. E vai durar mais tempo. Então, a gente pode ficar mais tempo aí sem usar esse tipo de produto. Que é químico, né, nas suculentinhas, tá? E agora, como é o inverno, como eu já fiz esse, passei esse produto, agora eu vou começar a passar a terra de atomácio, tá? Porque eu quero fortalecer as minhas suculentas. Porque não adianta a gente tentar fortalecer uma planta que já tá doente, que já tá com problema, tá? E agora, né, que elas estão bem, que já estão me dando aí sinais que estão bem, eu vou agora usar a terra de atomácio. Essas são as minhas plantinhas novas. Aquelas que estão lindas, já estão bem coloridas, estão se adaptando. A planta, ela tem um tempo aí de adaptação, né, no nosso cultivo. Elas sentem muito, né, gente? Porque a gente, igual eu fui comprar em Brasília, o clima de Brasília é parecido com o meu aqui, tá? Porém, o clima de lá é um pouco mais ameno. Então, o meu clima ainda é mais forte, ainda consegue ser mais seco, né, do que lá. E faz mais calor também. Essa plantinha é uma também que tá em recuperação, ó. Esse é um olho também, ó, tá brotando. Essa lindeza aqui, ó, tava morrendo. Essa aqui, gente, tava lotada de coxonilha, essa planta. Lotada de coxonilha. Já tá começando a brotar. Essa aqui é a comenossato, tá? Ela tá totalmente diferente, porque ela ficou deformada mesmo. Por causa de coxonilha. Tá? As coxonilhas, elas fazem isso. Então, quando você vê uma suculenta aí com o miolo muito fechado, fechado ou com aspecto diferente, vocês podem ficar de olho. Essa aqui, deixa eu ver quem que é essa. Peraí, gente. Aguste. Isso é aguste. Deixa eu mostrar direito ela pra vocês. Essa aqui veio do jardim da massa. Olha que linda. Sujei minha mão. Olha que lindinha, gente. E a tal brotação espontânea tá no caule. E algumas folhinhas que eu joguei, ele brotou. Como ela é um... É uma grape... Graptocedum. Como é um graptocedum, eu tô querendo, assim, criando coragem, tá? Pra decapitar ela. Agora. Pra mim ter mais muda. Essa aqui é a Ekeberia aquila, que também tava lotada de coxonilha. A minha Madiba, que tá se recuperando. Olha aqui a quantidade de broto. Essa é a... Eu acho que é a Albingera. Essa aqui é a que não tem carúnculas, tá? Kiowense. Olha que linda. Derenberg. Gente, olha a minha Cremnocèdum Crocodile, que também veio do jardim da massa. Agora tá colorindo, olha que fofura. Tá pegando uma corzinha. A minha Lola, que tá maravilhosa. Vai sair a chorar, ó. Olha que linda. Ó, deixa eu mostrar uma mesa aqui do centro. Ah, deixa eu mostrar os meus vasinhos. Como que estão as minhas suculentinhas que chegaram novas, ó. Tão bem coloridas, gente. Olha como que tá essa Atangui. Olha aqui, gente, a cor que tá essa suculenta. A minha Adria Babalu também tá com a coloração linda. Olha essa Volquense, gente. Que linda, variegata, maravilhosa. Essa aqui tá um pouco desidratada, porque eu decapitei, ó. Ainda tá enraizando. Essa aqui, linda, com a coloração maravilhosa. É a Coutipit. Lindona. Olha o Baby Finger. Também tá bem rosadinho. Gente, olha como cresceu o meu Sedum Redberry. Fofura. Ó, já tá com raizinho aqui, ó. Essa planta faz isso, tá? Essa aqui também tá com bastante raizinho. Acho que agora eu vou ter sorte no cutil dessa menina. Essa aqui é a minha Shadequery variegata, que tá cheia de muda. Não tô querendo tirar. Mas queria tirar, mas não tô querendo tirar. Sabe você que é vaso cheio e você também quer muda? Gente, vocês já passaram por isso. A minha Ellen, que tá linda. Ai, gente, dá uma dor na mão ficar segurando o telefone assim. Olha aqui essa pretinha em pink, gente. Olha o tamanho. Pretinha em pink ou marpe. A minha Gisele, que tá com um caule bem grandinho. Tô pensando se eu faço decapitação nela ou não. O que vocês acham, gente? Deixa aí pra mim nos comentários. O que vocês acham? Eu faço decapitação pra ficar um caule lotado de muda. Ou eu deixo só essa cabecinha. Esse aqui, ó. Fiz uma decapitação aqui e já tá brotando. Olha que lindo. Ai, gente, tá tudo tão lindo. Ó. Muito lindo, muito lindo. Muitas suculentinhas. Essas aqui, que eu decapitei, ainda estão enraizando. Olha a Sitifukumiama minha, que tá linda, linda, linda. Esse aqui, ó. Ainda tá soltando. Tô achando que eu vou ter que passar um fungicida nesse Pachifitum, tá? Esse vaso aqui, gente, ele retém muita umidade. E os Pachifitums, eles retém muita água, né? Nas folhinhas. E vou observar. E se tiver perdendo muita folha, eu vou ter que mudar ele de vasinho. Olha que lindo que tá minha Mellow Yellow, tá maravilhosa também. Minha Lowy, tá linda. Esse vasinho aqui, gente, que fofura que tá. Cimento, cerâmica. Cerâmica. Minha Orpete, ó. Tá maravilhosa. Até que, enfim, acertei a mão na Orpete. Madiba. Aqui é uma seringuete. Que é uma gavoide. Aqui também é uma gavoide. Agila. Essas eu fiz decapitação. A minha Afterglow, que agora eu quero ver se essa planta desenvolve aqui, gente. Aqui as minhas Fantomes. Olha que lindas. A minha patinha de urso. Variegata. Tá tão lindinha, gente, essa patinha. Aqui eu tenho a minha Morro, gente, que eu deixei cair, sério. Deixei cair. Ai, que dor no coração que me deu, gente. Ela caiu assim, ó. Pum. Então, ela caiu com essa parte toda virada pra baixo. Tá vendo essas pontinhas aqui, ó? Pretinhas. Esse é o lugar que ela esbarrou no chão, tá? Ela tava tão linda. Ai, que dó. Que dó, que dó, que dó. Aqui as minhas Atlantis. Aqui eu fiz esse vasinho com a Kalanchoy Pink Butterfly, ó. Tá cheia de mudinha. Aqui a minha Camisole. Essa aqui é uma híbrida. Que eu tenho a Cursinhaia Cristata. A minha Mônica, que tá se recuperando, ó. Ela perdeu muita folhinha, gente. Muita folhinha. Essa aqui é veriquinha linda, gente. Eu acho ela tão parecida com a Glauca. É a Lara. Olha que lindo esse caule. Então, é isso, gente. Que eu queria mostrar pra vocês hoje. As mudanças mesmo, né? Que eu fiz aqui. E como que ficou. Deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês verem. Ó, como que tá o cantinho das suculentas. Por enquanto, o muro tá feio, né? Mas, paciência. Primeiro fica feio, pra depois ficar bonito, né? É, paciência. Que... Há uma coisa de cada vez. Né? Eu dou prioridade aqui pras plantinhas. Então, aqui, tava muito difícil. Outra coisa também que tava dificultando muito. Toda vez que tinha que fazer manutenção, tinha que arrastar todas as grades, né? As bancadas. Então, cai vaso. Gente, dessa vez eu quase dei um treco. Mas, foi tanto vaso que caiu. Eu tive que refazer tanto vaso. Então, assim, dá muita canseira. Muita canseira mesmo, tá? É, por isso que eu optei por tirar. Eu sei que é lindo, né? Dá um tchan no ambiente. Fica muito lindo. Mas, o lado negativo prevaleceu. E eu acabei retirando. Então, ficou assim o espaço. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do jeito que ficou. Eu amei, tá? Tô super satisfeita. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.